Oi, gente! Eu sou a professora Nádia Cicleide. Sejam bem-vindos ao canal Assim Eu Aprendo. E hoje teremos mais um quiz! É isso aí! E hoje o nosso quiz será sobre sílaba tônica. E aí, você lembra o que é sílaba tônica? Sílaba tônica é a sílaba mais forte da palavra, ou seja, é aquela sílaba que pronunciamos com mais força. E como funcionará o nosso quiz? Eu irei trazer 20 palavras para que vocês identifiquem a sílaba tônica de cada uma delas. Vocês terão 6 segundos para pensar. Vamos lá? Vamos começar? Qual é a sílaba tônica da palavra amigo? Vou dar um tempinho para vocês pensarem. Vamos ver se você acertou. Quem disse o mi? Acertou! Muito bem! Mas se você sentiu dificuldade para identificar a sílaba tônica da palavra amigo, eu vou lhe dar uma dica. Para encontrar a sílaba tônica de uma palavra com mais facilidade, chame esta palavra como se estivesse chamando uma pessoa. Por exemplo, amigo. Observe que a sílaba que eu mais me demorei foi o mi. Então, esta é a sílaba tônica. Ok, pessoal? Vamos lá, continuando. Qual é a sílaba tônica da palavra elétrico? Tempo. E aí, vamos ver se você acertou? Quem disse o lé? Acertou! Muito bem! Mas se você sentiu dificuldade para identificar a sílaba tônica da palavra elétrico, Sempre que a palavra for acentuada, seja com acento agudo ou acento circunflexo, que é aquele chapéuzinho, a sílaba que recebe o acento é a sílaba tônica. Ok, pessoal? Qual é a sílaba tônica da palavra líquido? Tempo. Tempo. E aí, vamos ver se você acertou? Quem disse o lé? Acertou! Muito bem! Pois já sabemos que a sílaba que recebe o acento é a sílaba tônica. Muito bem! Próxima palavra. Qual é a sílaba tônica da palavra corajoso? Tempo. E aí, vamos ver se você acertou? Quem disse o Jô? Acertou! Muito bem! Ah, professora, senti dificuldade para saber a sílaba tônica desta palavra. Mas se você tivesse chamado a palavra como se tivesse chamando uma pessoa, você conseguiria identificar a sílaba tônica. Observe. Corajoso. Qual foi a sílaba que eu me demorei? O Jô. Então, esta é a sílaba tônica. É isso aí, pessoal! Qual é a sílaba tônica da palavra ginástica? Tempo. E aí, vamos ver se você acertou? Tá facinho, não é? Quem disse o nas? Acertou! Muito bem! Pois esta é a sílaba que está acentuada. E já sabemos que a sílaba que recebe o acento é a sílaba tônica. É isso aí! Qual é a sílaba tônica da palavra criança? Tempo. Tempo. E aí, vamos ver se você acertou? Quem disse o an? Acertou! Muito bem! Vamos lá! Continuando. Qual é a sílaba tônica da palavra décimo? Tempo. Vamos ver se você acertou? Tá facinho, não é? Quem disse o DÉ? Acertou! Muito bem! Pois já sabemos que a sílaba acentuada é a sílaba mais forte da palavra. Qual é a sílaba tônica da palavra amora? Se você sente dificuldade, chame a palavrinha que você irá encontrar. Tempo. E aí, vamos ver se você acertou? Vamos chamar a palavrinha amora. Quem disse o MÓ? Acertou! Muito bem! Qual é a sílaba tônica da palavra cálice? Tempo. Vamos ver se você acertou? Quem disse o KÁ? Acertou! Muito bem! Pois a sílaba KÁ é a sílaba que está acentuada. Por isso, ela é a sílaba tônica. Qual é a sílaba tônica da palavra borboleta? Se sentir dificuldade, chame a palavrinha para encontrar. Tempo. Vamos ver se você acertou? Quem disse o LÉ? Acertou! Muito bem! Vamos lá! Continuando! Qual é a sílaba tônica da palavra CÍRCULO? Tempo. Vamos ver se você acertou? Está facinho, não é? É isso aí! Pois já sabemos que a sílaba acentuada é a sílaba tônica. Qual é a sílaba tônica da palavra URUBU? Tempo. E aí, será que você acertou? Vamos ver. Quem disse o BU? Acertou! O BU é a sílaba tônica. É isso aí! Qual é a sílaba tônica da palavra DÚVIDA? Tempo. Vamos ver se você acertou? Quem disse o DU acertou? Pois a sílaba acentuada já sabemos que é a sílaba tônica. Muito bem! Tempo. Qual é a sílaba tônica da palavra CAMELO? Tempo. Vamos ver se você acertou? Quem disse o ME? Acertou! CAMELO! O ME foi a sílaba que eu mais me demorei. E por isso ela é a sílaba tônica. Por isso ela é a sílaba tônica. É isso aí! Qual é a sílaba tônica da palavra CAVALINHO? Tempo. E aí, será que você acertou essa? Quem disse o LI? Quem disse o LI acertou? CAVALINHO! O LI é a sílaba que eu mais me demorei. Por isso é a sílaba tônica. Muito bem! Qual é a sílaba tônica da palavra AMARELO? Tempo. Será que você acertou essa? Vamos ver? Quem disse o RÉ? Acertou! AMARELO! O RÉ foi a sílaba que eu mais me demorei. É isso aí! Ah, mas antes de continuarmos, se você está curtindo o nosso quiz, deixe seu like, deixe um comentário e compartilhe com seus amigos. Desde já agradeço a todos! Vamos lá! Qual é a sílaba tônica da palavra MISTÉRIO? Tempo. Vamos ver se você acertou? Quem disse o TÉ? Acertou! Escola! Escola! Tempo! Escola! E aí? Vamos ver se você acertou! Está facinho, não é? Quem disse o ACO? Acertou! Escola! Escola! O CO! Foi a sílaba que eu mais me demorei. Por isso ela é a sílaba tônica. Muito bem. Qual é a sílaba tônica da palavra maracujá? Tempo. Vamos ver se você acertou. Facinho, não é, gente? Pois a sílaba já é a sílaba que está acentuada. Por isso ela é a sílaba tônica. É isso aí. Agora vamos para a última perguntinha. Qual é a sílaba tônica da palavra jeito, tempo? Vamos ver se você acertou. Quem disse jei, acertou. Jeito. A sílaba jei foi a sílaba que eu mais me demorei. Por isso ela é a sílaba tônica. É isso aí, pessoal. Parabéns a todos pela participação. Obrigada pela presença. Tchauzinho e até um próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.